E a nossa receita de hoje será essa deliciosa carne cozida com mandioca. Aqui na minha panela de pressão coloquei um pouquinho de óleo, alho e sal, páprica defumada e um pouquinho de colorau. Os temperos é opcional, cada um pode usar o tempero que gosta. Agora eu vou dar uma fritada aqui na minha carne. Logo em seguida eu coloco cebola, tomate, pimentão. E se gostar da receita, a gente curta, comente e se inscrevam no nosso canal. E vou dar aqui mais uma leve fritada. Logo em seguida, gente, eu coloco água. A água até cobrir aqui a nossa carne. Vou fechar a minha panela de pressão e deixar cozinhando, gente, por 25 minutos. Por aqui já se passou os 25 minutos. Agora é só colocar a mandioca já cozida, fechar a nossa panela por mais 10 minutinhos. Logo em seguida, gente, é só finalizar aí com cheiro verde. E olha que delícia que saiu por aqui. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar. Tchau, galera. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti